Sejam muito bem-vindos à websérie Dropshipping do Zero. Nessa websérie aqui ela tem dois episódios e você vai aprender a criar sua loja do absoluto zero totalmente de graça e começar a vender pra toda a internet, pra todo o Brasil e o mundo afora se você bem assim quiser também. Você não sabe o que é dropshipping? Presta atenção. Dropshipping é uma logística de e-commerce, de vendas, tá? Na verdade você vai criar uma loja de e-commerce e vai colocar a logística de dropshipping, esse método de vendas, que consiste no quê? Você vender qualquer produto pra qualquer pessoa por mais que você não tenha esse produto em suas mãos. Como assim, Tiago? É mágica? Não. Imagina que você compre um produto na minha loja de dropshipping, as lojas Melinda. Assim que você efetua o pagamento, eu compro aquele produto de meu fornecedor e o meu fornecedor envia direto pra sua casa. Exatamente. Assim que o cliente lá comprou na sua loja, você vai receber o seu dinheiro aí em suas mãos, você vai pegar o dinheiro do seu cliente, comprar o produto no fornecedor e fazer com que a entrega seja direto do fornecedor pro seu cliente. Com isso, o que acontece? Por que que é dois episódios dessas aulas aqui? Presta atenção. É uma teórica e uma prática. A teórica, que é essa daqui que você tá vendo, eu vou responder muitas perguntas que me fizeram lá no meu Instagram quando eu abri a caixinha de perguntas durante duas semanas consecutivas. Perguntas que barram a pessoa de querer iniciar no dropshipping, às vezes te deixa com medo. que são as perguntas de, será que você precisa de um CNPJ? Anotei outra pergunta aqui, seguir um nicho ou ter vários produtos lá na loja? Preciso ter nota fiscal? Preciso ter muito dinheiro pra começar? Quais as melhores plataformas pra se criar a loja de dropshipping? Qual que são as melhores plataformas? Tiago, o dinheiro cai na hora lá do carinha quando ele compra meu produto? O meu cliente quando compra cai na hora? Tudo isso eu vou te responder, eu vou te responder ainda mais coisas que você precisa saber. E é por isso que essa aula vai ser extremamente didática, o editor vai fazer um trabalho enorme pra que você entenda, tintim pro titi e lógico, também eu vou te dar um trabalho excelente, tá? Então marca a presença também na aula de amanhã, mas a aula de hoje, por mais que seja teórica, você precisa saber, porque se você não trabalhar o seu psicológico primeiro, não dá certo. Então vamos lá nessa websérie que vai te fazer criar a sua loja do absoluto zero. E também antes de começar eu quero te dizer o seguinte, depois da pandemia o e-commerce cresceu mais de 73%, as pessoas começaram a comprar mais na internet, e esse mercado vem formando novos milionários a cada dia. E sim, é uma ótima oportunidade pra você de fato ingressar na internet e começar a ganhar dinheiro nessa plataforma chamada internet, né? Essa rede de pessoas inteira. E Tiago, é caro começar no dropship? Eu já vou aqui falando a pergunta que mais me fazem. Não! É extremamente barato. Por exemplo, se você for criar um negócio local na sua cidade, ele é muito mais caro. Na internet ele é muito mais barato quanto você vai fazer então um dropship, que você não precisa investir muito. Você vai investir num domínio, nessas coisas, né? Bem básicas. Você não vai gastar muito pelo tanto que você pode ganhar. Na internet não tem limites, como por exemplo, estaria no negócio físico. No negócio físico, não sei se você conseguiria fazer um milhão em um dia. No negócio da internet, você pode fazer até um bilhão em um dia. Depende? Não sei. Então, é isso mais ou menos que as grandes marcas, por exemplo, a Amazon, faz numa Black Friday? E um dia, um bilhão? Você já pensou? Não sei. Quem sabe tem aqui um novo Jeff Bezos? Uma nova pessoa que vai começar na internet agora. Não sei se você sabe, mas o Amazon começou 100% na internet vendendo livros. Quem diria que se tornaria uma das maiores empresas do mundo? E o seu dono, o homem mais rico do mundo. Se você ainda não acredita na internet, só dá uma analisada nos primeiros homens mais ricos do mundo e você vai ver que grande parte deles, lógico que também atua no físico, mas o seu forte é na internet. Como por exemplo, Bill Gates, como por exemplo, Jeff Bezos. Elon Musk tem a Tesla, mas tem muitos negócios na internet. E sim, a internet funciona, tá funcionando comigo e vai funcionar com você, se você colocar isso em prática. Por isso que é muito importante a gente fortalecer esse negócio do pensamento. Por isso que é muito importante essa aula teórica, que eu vou te responder tudo aquilo que às vezes está te impedindo de começar de fato no dropshipping, tudo bem? Agora sem enrolação, vamos lá, mas só vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo aqui. Se inscreva que é muito importante se você ainda não é inscrito, beleza? Vamos lá, para as principais perguntas que deixam as pessoas confusas na hora de começar no dropshipping. Primeiro, preciso ter um CNPJ? De fato, você precisa ter um CNPJ. Mas para começar, não é isso que vai te impedir. Por exemplo, eu comecei a iniciar no dropshipping, eu não tinha CNPJ na época, já faz um tempinho. Eu não tinha CNPJ. Eu girava recibos, mas porque eu ainda não tinha umas vendas expressivas. Eu estava no começo, eu estava entendendo. Eu não tive isso aqui que eu estou fazendo com você. Eu não tive uma websérie que me ensinou todo o passo a passo. Eu fui aprendendo ali, quebrando a cara. E você pode escutar essa websérie e não quebrar a cara, você pode driblar. Já viu aquela frase, o esperto aprende com os próprios erros e o sábio com o erro dos outros? Por exemplo, eu errei, estou explicando para você. Seja sábio de driblar esses erros que eu cometi e acerte, pelo amor do divino Deus. Vamos lá. Então, preciso ter um CNPJ? Não. Para começar, você não precisa. Não é isso que vai te limitar, tá? Depois que você começar a efetuar umas vendas, se já começar a ter faturamento, o que você vai fazer? Corre para abrir um CNPJ que é muito bom a gente se enquadrar dentro das leis, beleza? Eu sempre falo isso, não adianta se você não quiser se enquadrar dentro das leis, a gente não cresce. A gente precisa crescer. E para crescer, a gente tem que se enquadrar dentro das leis. Mas não é isso que vai te impedir de iniciar um dropship. Você pode iniciar com o seu CPF agora. Não fica com aquele negócio de procrastinação. Ah, eu só vou começar quando abrir um CNPJ e nunca abre. Vai dar 80 anos da vida dele e vai falar, poxa, eu devia ter começado um dropship, podia estar rico. Mas não está, porque não começou. Então, vamos lá para a próxima pergunta que muitas pessoas fazem. Tiago, eu preciso criar uma loja para seguir um nicho específico ou vários nichos? Você não está entendendo nada? Por exemplo, a pessoa perguntou aqui, será que ela quer criar uma loja, ela precisa criar uma loja só de um nicho específico? Por exemplo, só de relógios? Só de relógios? Só de sandália? Só de sapatos? Ou ela pode fazer uma loja com vários produtos? Eu indico o que eu fiz, tá? Que vocês comecem com lojas de diversos produtos. Por exemplo, pega o nicho de eletrônicos. Você pode testar vários produtos. Por que eu digo isso? Porque quando você tem muitos produtos, você pode vender muitos produtos na sua loja, você pode testar vários produtos. Porque às vezes um não dá certo, o outro dá certo e aí você vai testando. Geralmente loja nichada, loja que já tem um nicho específico, por exemplo, loja só de smartwatch, é porque aquela pessoa sabe que vende muito smartwatch, já fez muito teste na vida dela. E ela sabe que aquele tipo de nicho funciona para ela. Então, tipo de lojas nichadas, eu vejo, por exemplo, pode ser que outras pessoas vejam de outra forma. Não tem problema, tem muita pessoa aí, muito bom. Inclusive, outro dia eu conheci um rapaz aí no Instagram, ele é muito bom, tá? Depois aí, se eu lembrar o nome dele, eu mando aí para vocês seguirem, beleza? Então vamos lá. Continuando aqui. Não precisa você ter um nichado assim específico. Pega eletrônico, por exemplo, que eu fiz, ou pega outra coisa também na sua loja, na sua loja de dropship, e vende diversos produtos. Porque aí você pode ir testando. Como assim, Thiago, testar? Testar é quando você vai usando vários produtos para ver se tem demanda sobre aquele produto ali. E aí você vai testando. Olha, esse produto aqui teve mais demanda, aquele ali teve menos demanda. Por exemplo, quando eu comecei, eu vi que meus smartwatches estavam tendo muito mais demanda do que outros produtos, né? Por exemplo, um projetor. O smartwatch estava tendo mais demanda, pelo menos na cidade de São Paulo. Outra coisa que estava tendo muita demanda é o TV Box. E olha só, em Mato Grosso. Vendi muito para Mato Grosso. TV Box, beleza? Eu vi que estava vendendo bastante. Então, olha só, eu vi que também o público era idoso. Então, eu comecei a ter uns insights. Poxa, esse público é idoso, então eu vou acertar mais meus anúncios. Meus anúncios agora vai ser mais para idosos. Calma, pode estar sendo confuso para você, mas você vai entender. E aí ficou muito mais barato as coisas para mim. Por exemplo, anúncios que custavam muito mais caro, começou a custar barato, porque eu fui entendendo o meu público. Então, você vai acontecer isso com você também. Você vai entendendo automático. Isso vai acontecer automático. Não fique assustado, beleza? Outra coisa. A bendita nota fiscal. Isso aqui muita gente vem me falando, muita gente mesmo. E presta atenção nisso. Nota fiscal, Thiago, preciso emitir? Sim, você precisa emitir nota fiscal. Porém, tem um porém aí, tá? Porém, se você ingressar agora, você não precisa da nota fiscal. Você precisa emitir pelo menos um recibo, se você for MEI, tá? Se você começar assim, você precisa emitir um recibo. Só recibo. Você acha aí modelo de recibo aí na internet, você consegue emitir para o seu cliente. Porém, depois que você sobe o seu faturamento, aí você vai mudar para ME, que é a microempresa. Aí você sim tem que emitir notas. E ó, muita gente vai emitir isso aqui pra você e o que eu vou te falar é verdade. A nota fiscal pro dropship é de prestação de serviços, beleza? Por quê? Porque você tá intermediando uma compra, é uma prestação de serviços, beleza? Mas isso aí depois você vai aprender. Por enquanto, no começo, você não precisa emitir a nota agora. Só um recibinho tá bom. Você vai achar recibos na internet, modelo de recibo que eu vou te contar na aula que vem. Eu vou te mostrar tudo isso. Fica tranquilo, por favor. E não deixa que nenhum desses negócios aqui te abalem, porque são coisas extremamente automáticas. No meu começo mesmo, no meu primeiro mês, eu mostrei pra vocês que foram 15 mil alguma coisa ali no meu primeiro mês. Tem gente que tá fazendo muito mais que isso, tá? Tô falando algo extremamente fácil, beleza? Extremamente fácil se você pegar a jogada inteira. Então você tem que entender o processo, não pule etapas, beleza? Fica nesse vídeo, vamos lá. Outra pergunta que muita gente me faz. Qual as melhores plataformas pra se criar uma loja? Isso daí é um mito, beleza? Eu já vou te falando porque é um mito. Tem muita gente que fala, ai, é Shopify, ai, essa não vem shop. Eu não acho assim. A plataforma que você deve usar é a plataforma que te aderiu, que você viu que é boa pra você, tá? Tem muita gente que usa Shopify porque gosta da Shopify, a Shopify é boa, tá? Por exemplo, eu não curto a Shopify, por exemplo. Eu, tá? Estilo meu. Você pode gostar dela e fazer por ela, não tem problema. Eu curti o Wix, porque eu uso o Wix há mais de 8 anos. Mais de 8 anos. Não que eu tenha loja há 8 anos, eu uso o Wix há mais de 8 anos pra construir sites, tá? Tem uma agência de marketing digital e a gente utiliza muito o Wix. A gente tem uma base de apoio forte diretamente com eles. Então, por isso que a gente usa o Wix. É muito bom pra mim. Então, eu vou te mostrar algo que eu fiz. Eu vejo que muita gente nem usa Shopify e ensina na Shopify. Eu não sou hipócrita assim. Se eu vou te ensinar, eu vou te ensinar por onde eu fiz, por onde eu uso, por onde eu aprendi, tá? Depois eu posso até indicar alguém que faça na Shopify se você quiser por lá. Eu uso o Wix porque os templates são maravilhosos, são muito bons, muito fáceis, muito rápidos. E pra mim tá sensacional. Outra coisa que me perguntam bastante. Thiago, e se o cliente receber a nota fiscal lá do outro e não vai reclamar? Gente, presta atenção. O seu papel é enviar a sua, tá? É enviar a sua também da sua prestação de serviço e deixar claro no seu site. Pelo menos embaixo ali você tem que deixar claro vendido, entregue por. Ou então você tem que deixar alguma coisa clara. Tem muita gente que não deixa, tem medo de deixar. Mas é o que eu indico. Eu gosto de trazer transparência pro cliente. Porque no momento que ele não, lógico, não deixa escancarado lá. Isso aqui é uma loja de dropship. Não faça isso. Mas deixa no cantinho ali, vendido, entregue por, sabe? Deixa ali, pelo menos pro seu cliente mostrar que tinha ali. Porque se ele recebe aquela nota V, ele vai entrar no e-mail. No e-mail vai ter a sua nota ou o seu recibo. Então tá tranquilo, beleza? Não tem problema nenhum. Só que, se você não fala, pelo menos eu vejo assim, a minha parte. Se você não especifica um pouco pro seu cliente, aí ele não vai entender nada, beleza? Lógico, não vai dar ruim, não vai ter PROCON, não vai ter nada disso. Porém é chato. E a gente às vezes perde um potencial cliente que vai comprar direto. Então não tem problema. Não se preocupa com isso que, ah, chegou nota física. Não. Fica tranquilo mediante a isso. Se você fez sua parte, entregou seu recibo ou sua nota, tá tranquilo, tá bom? Então essas são as perguntas que muita gente faz. E eu tô respondendo aqui pra vocês. Isso aqui é muita gente faz mesmo, tá? Essas são as maiores perguntas que fazem as pessoas pararem na hora de dropshipping porque elas não sabem o que significa. E, gente, pelo amor de Deus, não é um bicho de sete cabeças. Eu tenho certeza que você vai conseguir. E eu vou te dar todo o apoio nessa websérie. Eu tô te dando a minha palavra, tá? Você pode me cobrar depois. Eu vou te tirar aqui, ó. Pegar na sua mão e te levar pra você criar a sua loja de dropshipping. Pessoal, ó, acompanha amanhã no mesmo horário vai sair a segunda aula aqui da websérie Dropshipping do Absoluto Zero. Ó, faz o seguinte, deixa o like nesse vídeo aqui, comenta aqui embaixo se você tem mais alguma dúvida que eu possa tirar no outro vídeo aqui que vai ser feito amanhã. Na verdade, será feito hoje à noite, no caso. Mas, comenta aqui rápido aqui que pode ser que a gente adicione lá no vídeo, fechou? Ó, eu fico por aqui. Te espero na próxima aula e entra aqui no grupo do Telegram aqui que a gente vai colocar muitos conteúdos complementares pra você. Entra aqui no Telegram que eu vou avisar todas as aulas que tiverem também de outros assuntos. Então entra aqui e espera amanhã no mesmo horário que vai sair a aula 2 que é totalmente prática pra você criar a sua loja e começar a vender. Tchau, tchau, pessoal. Fico por aqui. Me acompanha lá no Instagram que tem conteúdo demais. Falou! Fico por aqui. Tchau, tchau.